E cá estamos, na Australia Day, o dia, o feriado nacional da Austrália, que celebra o dia em que eles sobremescobertos pela Inglaterra, pelo Império Britânico. Alguns comens, alguns bebês, comida típica da Vitamarta, da Austrália, gente do mundo inteiro, uma festa que todo mundo tem convidado, alguns canadenses, alemão e a flora, brasileira, safra, massa e a cafezinha que ela falou, sem ter outros, né. E vamos até a hora que a gente vai passando o trem, o trem está logo ali, é isso aí, enjoy, tchau!